Este trabalho buscará apresentar a visão tática dos combates travados durante as tentativas de conquista do Monte Castelo. As posições de Monte Castelo possuíam excelentes campos de tiro, apoio mútuo, defesa em profundidade e, principalmente, planqueamento. As forças que progrediam na direção Guanela-Monte Castelo eram atingidas pelo flanco pelas posições alemães de Matzankana e Abetaia. Um perfeito exemplo da correta utilização do valor defensivo do terreno, permitindo que forças comparativamente reduzidas pudessem conduzir com eficácia o combate defensivo, o que demonstra a capacidade e a experiência das tropas alemãs. O primeiro ataque à região foi planejado para o dia 24 de novembro de 1944. O escalão de ataque era composto pelo 2º Batalhão do 370 Regimento de Infantaria Americano, integrante da Força-Tarefa 45, e pelo 3º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. Os objetivos ambiciosos, materializados por três linhas sucessivas e profundas, indicavam que os aliados desconheciam o valor das posições defensivas alemãs, crendo serem mais fracas do que realmente eram. A 7ª Companhia obteve um sucesso parcial, entretanto, a 9ª Companhia não conseguiu vencer as posições alemãs de Abetaia. Fruto do insucesso no ataque à Abetaia, às 13h, foi ordenado o retraimento de todas as forças atacantes. Como consequência da dificuldade de coordenação entre as forças americanas e brasileiras, foi decidido prosseguir no ataque no dia 25 de novembro. Nesse novo ataque, a frente de Monte Castelo coube ao 6º Regimento de Infantaria, que, para isso, empregou suas três companhias, as mesmas que haviam sido desgastadas no combate anterior. As forças americanas se encarregariam do ataque ao maciço Belvedere. Na manhã do dia 25 de novembro, o ataque teve seu reinício. Porém, as posições de Mazzacana não estavam sendo pressionadas, o que facilitou o lançamento de um contra-ataque alemão contra a 8ª Companhia. No restante da frente, as outras subunidades também foram detidas pelo fogo alemão. O único sucesso aliado foi a conquista do Monte Belvedere, que facilitaria as futuras ações. Buscando tirar proveito da conquista do Monte Belvedere, os aliados planejaram um novo avanço sobre o Monte Castelo. Esse ataque seria exclusivamente realizado por tropas brasileiras. Para o ataque a ser realizado no amanhecer de 29 de novembro, a zona de ação foi dividida em três partes. A primeira, ocupada pela 4ª Companhia, do 6º Regimento de Infantaria, tinha por finalidade manter o contato com as forças americanas, que, a partir de Belvedere, ameaçariam os alemães de Mazzacana. A segunda parte estava ocupada pelo 1º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria, esforço principal do ataque, e tinha por missão conquistar o Monte Castelo. Já a terceira parte estava ocupada pelo 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, que conquistaria objetivos além de a Betaya, e, desse modo, cooperaria com o esforço principal na conquista de Monte Castelo. Na madrugada de 29 de novembro, um poderoso contra-ataque alemão expulsou os americanos de Belvedere, aliviando qualquer pressão aliada sobre as posições de Mazzacana. Após o início do ataque, a 3ª Companhia do 1º Regimento de Infantaria entrou em uma região sofrendo flanqueamento a partir de Mazzacana. Nesse local, as forças alemãs conseguiram convergir uma quantidade absurda de fogos, impedindo qualquer progressão no local. As outras subunidades do escalão de ataque, 1ª Companhia do 1º Regimento de Infantaria, 7ª e 8ª Companhias do 11º Regimento de Infantaria, também não obtiveram sucesso na conquista de seus objetivos. Dois fatores contribuíram para este insucesso. A inexperiência das tropas atacantes e o extremo desgaste físico. Algumas subunidades marcharam toda noite para chegar às suas posições de ataque. Apesar do emprego parcial das reservas imediatas, às 12 horas do dia 29 de novembro, estava decretado um insucesso da 3ª tentativa de conquista do Monte Castelo. A partir de agora, havia um novo fator afetando o planejamento. O aspecto psicológico deveria passar a ser considerado. Após as tentativas frustradas, realizadas no final de novembro para a conquista da linha Belvedere-Mazzancana-Monte Castelo, era necessário reajustar o dispositivo e planejar uma última tentativa, antes da chegada do inverno. Para o sucesso da operação, era fundamental eliminar o flanqueamento realizado a partir de Mazzancana e Abetaia. A data escolhida para o ataque foi 12 de dezembro. A 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária decidiu empregar 4 batalhões no ataque, 3 em primeiro escalão, 1 em reserva e uma companhia, a 5ª do 11º Regimento de Infantaria, com uma missão secundária, mas de extrema importância para o sucesso da operação. Essa companhia deveria progredir em direção à Mazzancana. De modo a ameaçá-la, impedindo que essa posição pudesse convertir fogos sobre a região por onde deveria progredir a 9ª Companhia do 1º Regimento de Infantaria. A 9ª e a 7ª Companhia do 1º Regimento de Infantaria deveriam seguir na direção frontal ao Monte Castelo para conquistá-lo. Mais ao leste, a 4ª e a 6ª Companhia do 1º Regimento de Infantaria deveriam progredir sobre a região ao norte de Viteline. Por último, a 1ª e 2ª Companhia do 11º Regimento de Infantaria deveriam progredir, protegendo o flanco leste do 2º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria, devendo conquistar a região de Abetaia. Como reserva, ficou o 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria com suas três companhias. A ação da 5ª Companhia do 11º Regimento de Infantaria não foi exitosa o suficiente para impedir os fogos de flanqueamento de Mazzancana sobre a 9ª Companhia do 1º Regimento de Infantaria. Desse modo, o ataque do 3º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria ficou totalmente comprometido. A resistência alemã em Abetaia foi tão forte que a 1ª Companhia do 11º Regimento de Infantaria perdeu sua capacidade combativa, influenciando decisivamente a atuação do 2º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria que, apesar do uso de sua companhia reserva, também não obteve sucesso. Às 14 horas e 30 minutos, todo o escalão de ataque encontrava-se detido frente às fortes posições alemãs. Ao comandante da operação, General Zenóbio da Costa somente havia duas opções, insistir no ataque utilizando seu batalhão reserva ou desistir da conquista e determinar o retraimento às posições iniciais. Considerando principalmente o adiantado da hora, já que, no inverno europeu, escurecia muito cedo e, a total incerteza do sucesso, ele optou pela 2ª Linha de Ação. Esse novo insucesso teve enorme repercussão para a Força Expedicionária Brasileira e para todas as forças aliadas, pois o desejo de passar o Natal em Bolonha não poderia ser atingido. A capacidade da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária em conduzir operações ofensivas foi questionada. O Monte Castelo tornava-se lendário pela quase impossibilidade de conquistá-lo. No dia seguinte, o comando aliado determinou a imobilização de todas as frentes de combate, iniciando o período conhecido como Defesa de Inverno. Naquela oportunidade, tanto os alemães quanto os aliados buscaram fortalecer suas posições, realizar reconhecimento sobre as posições adversárias e criar as melhores condições para o reinício das operações ao final do inverno europeu. Após o período de imobilidade do inverno e para permitir a melhoria das próprias posições, as tropas alemãs planejaram uma ofensiva no setor ao sul da linha Belvedere, Monte Castelo. O 1044 Regimento de Infantaria seria substituído por elementos da 114 Divisão de Caçadores, tropa recém-chegada ao Teatro de Operações Italiano. O início dessa ofensiva estava previsto para o dia 20 de fevereiro, no de 1945. Simultaneamente, o quarto corpo do exército estava colocando em execução o Plano Incor. A 10ª Divisão de Montanha Americana, tropa altamente especializada, seria empregada no esforço principal. A 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária deveria conquistar Monte Castelo para facilitar a manobra da 10ª Divisão de Montanha. Os ataques teriam início na noite de 18 de fevereiro e seriam defasados no tempo. O Plano Incor visava a retirar os observatórios alemães sobre a rodovia 64 e criar as melhores condições para prosseguir para o norte e conquistar Bolonha. O diferencial do Plano Incor em relação às tentativas anteriores era a direção-geral do ataque, que deixava de ser frontal e passava a buscar o flanco das posições alemãs. A 10ª Divisão de Montanha conquistaria sucessivamente Monte Belvedere, Mazzacana, Monte della Torratia e Monte Terminale. A 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária após ultrapassar os americanos em Mazzacana conquistaria o Monte Castelo e La Serra. As posições de Monte Belvedere deveriam ser conquistadas do sudoeste para o nordeste, direção de ataque impraticável para as forças não especializadas em combate de montanha. A 10ª Divisão de Montanha deveria realizar uma ação preliminar para proteger seu flanco esquerdo contra os fogos do 2º Batalhão do 1044 Regimento de Infantaria na linha Serrazia Capel Buso Pizzo di Campione. Na noite de 18 para 19 de fevereiro, o 1º Batalhão do 86 Regimento de Infantaria de Montanha realizou seu ataque. Após essa ação preliminar, o restante da 10ª Divisão de Montanha realizou, na noite de 19 para 20 de fevereiro, o seu ataque contra as posições em Monte Belvedere. Simultaneamente ao avanço da 10ª Divisão de Montanha, o 2º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria realizava uma ação diversionária na região de Falfari, com o objetivo de iludir as forças alemãs quanto a direção principal do ataque. Após a conquista do Monte Belvedere, as tropas americanas prosseguiram para Matacana, atingindo essa região no final do dia 20 de fevereiro. Era chegada a hora da Força Expedicionária Brasileira entrar em ação. Na noite de 20 de fevereiro, dois batalhões do 1º Regimento de Infantaria, Regimento Sampaio, ocuparam suas posições de ataque. O 1º Batalhão realizou a ultrapassagem de elementos da 10ª Divisão de Montanha. Ao amanhecer de 21 de fevereiro de 1945, o Regimento Sampaio lançou seu ataque, tendo o 1º e o 3º Batalhão em primeiro escalão. Por volta das 8 e meia da manhã, o 1º Batalhão estava todo empenhado na progressão de Matacana para a encosta norte de Monte Castelo. Sua progressão era dificultada pelo atraso da tropa americana que deveria avançar lado a lado com a tropa brasileira. O 3º Batalhão sofria para conseguir romper o dispositivo defensivo do Monte Castelo. As 7ª e a 8ª companhias encontravam-se detidas sem condições de avançar. Para tentar romper o dispositivo alemão, o comandante do 3º Batalhão empregou sua companhia reserva entre a 7ª e 8ª companhias. Porém, esta manobra não surtiu efeito. As três subunidades acabaram detidas. Na frente do 1º Batalhão, a hábil manobra da 1ª Companhia permitiu abrir o flanco para progredir em direção ao Monte Castelo. Desse modo, o comandante do regimento resolveu reforçar o 1º Batalhão com mais uma companhia, a 5ª e o 2º Batalhão e explorar o êxito desta manobra. Às 3 horas da tarde, companhias do 1º Batalhão, 1º Terceiro e 5ª Companhia estavam em condições de atacar o reduto principal do Monte Castelo. Ao final da tarde, a 1ª Companhia conquistou o cúmito Monte Castelo. As 3ª e a 5ª Companhias avançaram para eliminar as últimas resistências no monte. O comandante do regimento empregou o 2º Batalhão, 4ª e 6ª Companhia, na limpeza das posições de Petelin e se preparava para a conquista de seu último objetivo, Região de la Serra. Livres dos fogos vindos do Monte Castelo, a 7ª e a 8ª Companhia puderam finalmente avançar para as suas posições finais. No dia 22 de fevereiro, às 11 horas, o 1º e 3º Batalhão do Regimento Sampaio consolidaram suas posições em Monte Castelo, preparando-se para suportar um possível contra-ataque alemão. Simultaneamente ao ataque americano, ao Monte della Torracia, os alemães lançaram seu primeiro contra-ataque. O objetivo era o Monte Belvedere. Esse contra-ataque não obteve sucesso, principalmente pelo fato dos integrantes da divisão de caçadores não estarem familiarizados com o terreno. Em 24 de fevereiro, outro contra-ataque foi realizado, dessa vez, contra o Monte della Torracia. Porém, já não havia mais condições de sucesso. O êxito dessa etapa do Plano Encor foi tão grande que obrigou ao Comando Aliado a rever seus planejamentos futuros. O objetivo final deixava de ser Bolonha, e sim, as regiões de passagem no Rio Pó, ao norte daquela cidade. O desmantelamento da linha gótica era uma questão de tempo. Após o sucesso aliado nas operações do final de fevereiro, os alemães rearticularam suas forças na última linha de alturas dos Apeninos, a linha Gengis Khan, elevações que não apresentavam as condições ideais para o combate defensivo. Os aliados concluíram as outras etapas do Plano Encor. Realizaram a limpeza do vale do rio Marano com a conquista de Castelnuovo e a conquista de alturas que permitiam lançar nova grande operação contra os alemães, a chamada Ofensiva da Primavera. da Primavera.